O investidor é um eterno insatisfeito. Quando uma ação sobe, ele fala, porra, por que eu não comprei mais? Aí, porque eu conheço o investidor, ele sempre é um idiota. Ou é idiota porque comprou pouco, ou é idiota porque comprou. E aí, às vezes, você até alcança uma meta que você tinha na sua cabeça, e você fala, nossa, eu alcancei a meta, e aí? Foi legal? Não, tá tudo bem. O dia de ontem é o mesmo que o dia de hoje. E qual foi o seu maior desafio, assim? Sempre aquele que... Eu vou dividir o meu, por exemplo. Eu sempre fui um eterno insatisfeito. Depois eu vou descobrir que não era um desafio tão ruim assim. Mas eu nunca estava satisfeito com meus números. Só que depois, eu não sei em que livro eu li isso, Betina, mas que assim, o investidor é um eterno insatisfeito. Quando uma ação, por exemplo, quando uma ação sobe, ele fala, porra, por que eu não comprei mais? Porque eu não comprei. Então ele está sempre insatisfeito. Então, para o lado, aquela frase me deu uma viada. Você leu a frase mais bonitinha. A que eu conheço é o investidor, ele sempre é um idiota. Ou é idiota porque comprou pouco, ou é idiota porque comprou. É, então sempre... Eu falo assim, poxa... Então, mas eu sempre tive esse desafio do... Não é da comparação, mas sempre aquele aspecto... Podia estar melhor? Podia estar melhor? Mas, pelo menos, isso é bom. Isso faz com que eu sempre esteja estudando, atento, de olho. Sabe, tento buscar mais. Mas qual foi o seu principal desafio, assim, como investidora? Como investidora? Ah, eu vou falar na vida, assim. Tá. Eu sempre fui muito igual você. Profissionalmente, investindo, de me privar, de ser a tio Patinhas, que não me permitia nada. E o exagero... Hoje eu falo que equilíbrio é tudo na vida, em todos os âmbitos pra tudo, né? O exagero me trouxe uma insatisfação com tudo, sabe? E uma... Estar bitolado em estar sempre fazendo mais e não me permitir ter férias, sabe? Estar trabalhando de sábado e domingo, não me permitir comprar um vinho legal, porque eu tinha que economizar. Então, muito desesperada por sempre ter mais, 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 mais. E aí, às vezes, você até alcança uma meta que você tinha na sua cabeça e você fala, nossa, alcancei a meta, e aí? Foi legal? Não, tá tudo bem. O dia de ontem é o mesmo que o dia de hoje que eu alcancei essa meta financeira. E aí eu percebi que se você não for feliz no caminho... Não tem sentido, né? Dane-se onde você vai chegar, sabe? As pessoas, ah, eu vou juntar meus primeiros 100 mil reais. Ah, eu vou chegar no grande sonho de ter o primeiro milhão. Aí a pessoa chega lá e ela vê que se ela teve que abrir mão da família pra chegar lá e trabalhar pra caramba, e aí a família separou da esposa ou do marido, os filhos cresceram e você não viu, você deixou de fazer aquela viagem com os amigos e hoje em dia os amigos não estão mais tão próximos, não tem mais viagem pra fazer com os amigos. Você percebe que você não curtiu o caminho. Então, pra tudo na vida eu tô numa fase muito de, tipo, Betina, seja mais leve com você mesma. Se permita, sábado e domingo, né? Parar de trabalhar, desligar um pouco do celular. Então, eu tô num momento, assim, de refletir sobre como o equilíbrio é sempre o melhor caminho. Financeiramente e principalmente profissionalmente, assim. Então, talvez o maior desafio tenha sido encontrar esse equilíbrio, porque a gente é muito desesperado por realizar, né? A gente deve ter o perfil parecido de realizadores. Então, bater meta é muito prazeroso, mas ao mesmo tempo o ser humano é faltante, né? Somos todos seres faltantes, sempre vai faltar alguma coisa. E se você não aprender a lidar com o fato de que somos seres faltantes e sempre vai faltar alguma coisa, você nunca vai tá feliz, você nunca vai tá satisfeito. Então, é uma armadilha, né? Isso. Cinco anos atrás, você começou... O mercado financeiro sempre foi predominantemente masculino. Você já viu uma grande diferença de cinco anos pra cá? Eu não sei, é uma percepção minha, não sei se estou... Mas eu tô vendo cada vez mais mulheres falando de grana, assim. Até na internet, mais gente, mais influenciadoras. Ou como que você vê, assim, a evolução do mercado, assim, de quando você entrou? Você viu uma diferença? Ainda tá passos... Mas, enfim, como é que você enxerga? Boa pergunta, porque me fazem muito essa pergunta, eu nunca sei responder. Então, hoje a minha percepção... Minha percepção, hoje tem uma comparação de cinco anos pra cá. Hoje eu vejo muita gente, tipo, cada vez mais, deixando de ser um universo mais masculino e sendo... E quando a gente pensa muito mais, sabe, uma coisa mais americana, Wall Street, a gente vê aqueles filmes, é uma coisa bem homem, assim, né? Eu não queria falar que melhorou muito e passar a impressão de que já tá ótimo, não. A gente tá melhorando... Até que é um tema polêmico, é um tema mais sensível. Sim, mas tá longe de ser o ideal, né? E, assim, na verdade, o termo economia, a origem dele, né, no grego, vem de lar. De você administrar bem o lar. E administrar bem o lar... E era uma tarefa feminina. E as mulheres, já foi comprovado por meio de estudos que as mulheres investem melhor e as mulheres controlam melhor as finanças do que os homens, porque o homem, ele é muito mais ansioso, ele tem o ego de querer ser melhor que o amigo e aí ele fica desesperado quando o investimento vai mal e ele fica tradando os investimentos e aí isso só piora porque ele paga a taxa, ele sai do investimento no momento de recuperar e aí ele fica trocando por investimentos ruins, então... O homem é mais competitivo nessa hora, ele tende a fazer uma cagada, né? Português clássico é tipo isso, né? É, e a mulher, ela é mais... Nesse sentido, ela é mais calma. Em outros, a gente é muito mais nervosa, né? E emocional. Mas quando a gente fala de finanças, a mulher, historicamente, ela é mais pé no chão. Isso tem estudos que apontam isso? Sim. Eu não vou saber te citar agora quais instituições fizeram, mas sim, mulher tende a investir melhor por conta dessas características comportamentais. Acho que o Daniel Kahneman fala muito disso, né? Que tem o Nobel de Economia. Muito bom. Do rápido e devagar, né? É isso. Esse livro é fenomenal também pra quem quiser. Finanças comportamentais são muito importantes, né? Pro... Pro investidor. Saber controlar, ter paciência, pensar a longo prazo. Caramba, é meio caminho andado. Mas o mercado financeiro ainda é muito difícil, assim. E ainda mais quando você é nova. Nossa. Eu não gosto de dar como desculpa. Tipo assim, ai, não me respeita. Eu não conquisto mais porque eu sou mulher. Eu odeio isso. Não gosto dessa ideia. Sempre quando eu fui atrás das coisas, eu conseguia as coisas que eu queria. Mas tem um preconceito. Pouca gente preferiria me ouvir do que ouvir um cara de 60 anos falando sobre o seu próprio dinheiro. Então, você tem a Betina e você tem um velhinho de cabelo branco falando sobre o que você deveria fazer pro seu dinheiro. Pra que você vai ouvir? Sabe o que eu vejo? A maioria vai ouvir o velhinho. Não pensando só em mercado financeiro, mas culturalmente, o papel do homem é da proteção, é do prover, é do cuidado. Eu cuido de você acima de qualquer coisa. Então, isso é histórico há muito tempo, né? Então, acho que por muito tempo as finanças foi algo exclusivo do homem por esse papel da sociedade. Eu sou responsável pelo lar, eu sustento a casa. Então, você não precisa saber do dinheiro. Deixa que tá comigo. E acaba nem compartilhando. Eu vivi isso em casa. Minha mãe não sabia nem quanto meu pai ganhava. Muito louco isso. Aí eu acho que o que vem mudando agora, talvez, não necessariamente a mulher participando ativamente. Mas a mulher de uma forma um pouco mais interessada. Um pouco, por exemplo, eu não sei... Eu sei zero de onde ele investe. Porque eu cuido da administração financeira e ele cuida da parte de investimento do que eu administro. Então, o que ele investe, o que ele investe, eu não sei. Mas o que você faz? Que eu acho que isso que vem mais acontecendo. Envolvendo, compartilhando. Por mais que ainda você é o detentor dos investimentos, eu acho que a mulher vem deixando de ser ausente no interesse. Por questão de entender mais, de se posicionar, de poder ver como pode agregar, como pode melhorar. Então, acho que eu vejo um pouco mais essa transição. Eu não vejo, talvez, isso... A mulher assumindo mais esse papel. Não sei, talvez por isso já ser um papel estabelecido de homem, de mulher e tudo mais. Não com esse negócio de machismo, mas de papel homem e mulher mesmo. Mas eu vejo... É, eu achei que você tinha mais perguntado no quesito, assim, mulheres trabalhando no mercado financeiro. Também, né? Também, também. Mas hoje, por exemplo, todas as minhas amigas investem. É lindo isso. Eu amo, assim, e solteiras, né? Eu amo, assim, e solteiras.